Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai melhorar. Pessoal, após as fortes chuvas que voltaram a cair no estado de Alagoas, as pessoas ficaram um pouco preocupadas com como era que estava aqui a parte do sertão. Eu moro aqui no município de Poço das Trincheiras, que fica a 215 km da capital Maceió e a 75 km de Palmeira dos Índios, que é a nossa cidade mais próxima e mais conhecida fora de Santana do Ipanema. Hoje é dia 4 de agosto, pessoal, e é assim que está hoje, tá? Eu estou mais precisamente aqui no povoado Alto do Tamanduá, que é um dos povoados populoso, o terceiro povoado mais populoso do município de Poço das Trincheiras, porque fica aqui na rodovia Capitão Pedro Teixeira, BR-316, e está aí. Vou dar aqui um giro de 360 graus aqui no nosso povoado. É um povoado simples, mas é um povoado muito aconchegante. Tem tudo o que nós precisamos nesse lugar. E foi o lugar que eu nasci e o lugar que eu tenho orgulho de dizer que sou possense, né? Sou possense porque moro aqui há muito tempo, nasci e me criei uma boa parte aqui no município de Poço, tá? Uma pequena parte lá em Major e outra pequena parte em Santana, mas a minha vida toda foi nesse lugar. Aí, pessoal, vocês que estavam um pouco preocupados, né? Está assim, ó, tudo céu limpo. As terras não estão, Pai Senhor, não estão ainda... O brejo diminuiu mais, né? Não está mais aquele lameiro todo. E está assim, pessoal, tá? Fiquem todos com Deus. Onde quer que você esteja me vendo, em todas as plataformas eu já peço que me sigam, que curtam e que comentam aí o meu conteúdo, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus.